No debate sobre empreendedorismo e dinâmicas empresariais que ocorreram no Parque Império, discutiu-se sobre o que é feito dentro da cidade e do Politécnico de Bragança. Gabinetes de apoio ao empresário e ao empreendedor serão criados em cada localidade da comunidade intermunicipal. Esperamos que desta forma criar um meio ambiente mais favorável para que haja maior capacidade de atração e retenção de talentos que saem do nosso Politécnico por um lado e por outro continuar a criar condições altamente favoráveis para que haja investimento exterior da região no nosso território. E para ser um bom empreendedor é preciso saber lidar com as pessoas. Não basta motivar ou ensinar ou capacitar os alunos para serem empreendedores, mas temos que os ajudar a se integrarem, a saberem lidar com os diferentes stakeholders com quem têm que lidar para criar um negócio. Outra das atividades do último dia de mostra foi a infocomerciante. Estudantes da licenciatura de solicitadoria e STESP de serviços jurídicos informaram diversos comerciantes da cidade sobre as duas novas obrigações legais que terão de cumprir até ao final do mês. Vai haver duas novas obrigações legais, uma relativa ao livro de reclamações eletrónico, outra ao registro central do beneficiário efetivo, que são até ao fim do mês. São gratuitos, são plataformas, então estamos a sensibilizar os comerciantes um bocadinho para lhes dizer estes prazos, as consequências de não fazerem este registro, para evitarem as coimas e as fiscalizações, e também com a indicação de onde é que o podem fazer e quem é que podem recorrer caso necessitem de mais apoio. A atividade envolveu os alunos da comunidade e vê-los pôr em prática todo o conhecimento adquirido ao longo das aulas. A mostra chega ao fim, trazendo diversos benefícios para os cidadãos de Mirandela e o desejo de aprender cada vez mais.